E aí, ó, que beleza! Tá rolando música, hoje é o Boteco da Sucesso Especial. Você pede uma música e a gente toca pra você. É uma mistura de TV com rádio e tudo mais. É a sexta-feira e é um pouco diferente, né? Ó, daqui a pouco a gente continua a brincadeira, porque agora a gente vai falar sério. Em Rio Verde, as duas unidades de pronto atendimento realizam juntas mais de 1.300 atendimentos diariamente. E a unidade do centro da cidade completa hoje 13 anos. A unidade no setor sul, na região sul, perdão, iniciou esta semana os atendimentos pediátricos. O Paulo Vitor Fagundes traz detalhes pra gente nessa reportagem. Imagens do Adelton Santos. Apenas neste hospital de pronto atendimento, mais de 600 atendimentos de urgência e emergência são feitos todos os dias. A unidade, criada em 2011, completa 13 anos nesta sexta-feira. Tudo aquilo que coloca a vida em risco, a UPA atende. Mas nós temos também especialistas, neurocirurgiões, ortopedistas, cardiologistas, urologistas, otorrinolaringologistas, bucomaxilo, sem contar com os atendimentos diários, que chega a ser em torno de 500 a 600 atendimentos a cada 24 horas. E de emergência, que nós oferecemos atendimentos médicos, de urgência e de emergência, sala de raio-x, parecer com especialidades médicas, laboratório, sala de curativo, sala de medicação, enfim. Uma gama de serviços ofertados no componente de urgência e emergência pra Rio Verde e pra toda a região. Já a unidade Doutor Paulo César de Carvalho Teles atende já há dois anos os moradores da região sul da cidade, agora com atendimento pediátrico. Desde a última quarta-feira, os atendimentos de urgência e emergência em crianças de 0 a 12 anos de idade, que anteriormente eram feitos apenas no Hospital Materno Infantil, agora serão feitos também nessa unidade de pronto atendimento aqui no bairro Promissão. E um detalhe é que, além disso, aqui também serão realizados atendimentos odontológicos em crianças desta mesma faixa etária. Agora a gente vai fazer esse suporte aqui, né, atender essas crianças no atendimento de urgência e emergência, pra facilitar também o acesso delas. Foi um pedido da região também, né, pra gente acolher essas crianças aqui e também a gente tinha essa procura dos pais aqui na região. A caracterização pra urgência e emergência pediátrica, ela varia entre uma criança que está com uma convulsão, uma criança que teve um trauma, que essa criança já chega e é atendida de imediato, uma criança que está com vômito intenso, já uma criança que tem náusea, que tem febre, que tem uma tosse intensa, também é classificada pra ser um atendimento na UPA. Juntas, as duas unidades atendem cerca de 1.200 pessoas todos os dias, em situação de urgência e emergência. Isso vem pra contribuir, né, e pra somar nos nossos indicadores, elevando, né, a qualidade da saúde pública. Nós fizemos um momento de baixa qualidade do ar, de péssima qualidade do ar, de baixa umidade. Obrigado aí a reportagem do Paulo Vitor Fagundes. É importante a gente deixar claro, né, a necessidade que a gente tem hoje em dia de ter a qualidade no atendimento e de ter também uma preocupação com o público. Não o público que está indo na clínica apenas, no hospital apenas, mas o público que trabalha, né, os profissionais. E esse tipo de ocasião aqui faz com que esses profissionais se confraternizem e possam proporcionar a eles também uma motivação maior pra atender bem quem procura a unidade de saúde. Eu gostei muito dessa novidade aí, da UPA2, atender a partir de agora também a área da pediatria, porque facilita pros moradores aqui da região do Promissão, Santa Cruz, Jardim Helena, Jardim dos IPs, até o pessoal aí do Gameleira pra cá, ó, que pode aproveitar bem, pessoal aqui do Laranjeiras, né, do Jardim Floresta, vai facilitar pra esse pessoal que tá na região aqui, que queira levar uma criança, se tá precisando ali de um atendimento de emergência, de urgência, leva ali na UPA2, que ela vai fazer atendimento pediátrico também. Então isso é bom, vai acrescentar bastante. Obrigado pela reportagem, Paulo Vitor Fagundes. Vamos trazer pra você agora um recado muito especial da doutora Pietra. É hora de falar de saúde bucal, vem pra tela comigo, que agora é hora de falar de saúde bucal e hora de trazer novidades pra você. Tudo bem, doutora? Tudo certo? Boa tarde, boa tarde, pessoal. Hoje eu vim trazer a finalização de um caso que o doutor Danilo já mostrou até a etapa provisória. Bora ver? Pode colocar a imagem. Vem cá pra tela aqui, ó, pra gente ver essa mudança. Romulo, nós sempre falamos... Que mudança? É uma mudança, mas algo importante de se falar antes do resultado. Isso aqui é o que a gente sempre fala, da manutenção, da revisão, sobre ir ao dentista de seis, seis meses. Infelizmente, esse quadro do paciente foi por conta de doença periodontal, então ele acabou perdendo todos os dentes dele. Ele entrou, então, pra parte da cirurgia, fez a remoção deles, instalação dos implantes, chegou a uma etapa provisória e agora a gente tem essa transformação final. Que isso, hein? A gente tá com os dentes fixos novamente, podendo sorrir, se alimentar, que a gente falou na quarta-feira, né? Esses dentes aqui todos perderam. Infelizmente. É a doença periodontal que acaba atingindo todos. Eles vão ficando mole, doutora? Eles vão ficando mole, Romulo. E a gente consegue ver tudo isso por conta da tomografia que a gente tem lá na clínica, né? O paciente já chega, já faz a tomografia antes de ir pra avaliação e a gente já consegue explicar e mostrar pro paciente o que que tá acontecendo, por que que tá acontecendo. Então, isso é muito importante. O que me chama muita atenção é a diferença, né? Porque eu não conheço, não sei o paciente quem é, não conheço, mas eu olhando aqui pela foto do sorriso, do lábio, com essa foto aqui, eu daria pra ele mais de 70 anos, bem mais, acho que uns 70 e poucos. Aqui eu já falo que seria uma pessoa ali de entre 40 e 50 anos de idade, o máximo ali uns 55, estourando, se for isso, né? Porque não dá pra ver a face da pessoa, mas o sorriso e o lábio aqui estão recuperados, reativou a face da pessoa, né? Sim. Rômulo, eu vi as imagens, né? Todas, iniciais, etapa provisória, etapa final. Quando eu vi, pode falar facilmente, o paciente ele rejuvenesce nada a nada uns 20 anos. É incrível, né? É incrível. Incrível o poder do sorriso. O poder do sorriso. O poder de transformar pessoas, transformar vidas. Eu acho que eu fico muito feliz de ver isso aqui, imagino a doutora e a equipe da DG quando vê esse tipo de resultado, né doutora? Rômulo, são casos como esse que me faz ter a confiança de falar da DG Implantes. É por isso que eu falo realmente de boca cheia. É, pra mim, né? Melhor clínica que a gente tem em Rio Verde. Doutor Danilo fala pra eu não ficar falando muito, mas eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Guardar pra que algo que é tão bom, né? Exatamente. Você entra em contato no 92499751, 92499751, pra também resolver o seu problema. Às vezes não é esse, mas às vezes é um outro problema. Às vezes você acha que tá tudo bem, mas você não vai no dentista tem quanto tempo? Muita gente só vai no dentista depois que tem ali a perda de um dente, ou o dente tá doendo demais, ou uma situação semelhante. Não faz isso. Tem que ir no dentista, pelo menos, na pior das possibilidades, uma vez no ano. O ideal é a cada seis meses, mas você conseguir ir pelo menos uma vez no ano, já vai estar de bom tamanho. Não foi? Vai agora, 92499751, tem um fixo 36210877, faz a sua avaliação, é a consulta do bem, e aí depois você se organiza, caso você queira fazer o tratamento agora, quiser deixar pra depois, se organizar primeiro, mas faz a avaliação. Vai lá na clínica, que a doutora Pietra e toda a equipe da DG Implantes estão esperando por você. Obrigado, viu doutora? Doutora, hoje nós estamos no boteco especial, o boteco da sucesso, o pessoal tá podendo pedir música. Você quer pedir uma música? Pode ir pensando, aí se você quiser, só passa aí pra equipe, mas vamos tocar aqui. Se você quiser. Toca a mala amarela, então. Aí, ó. Pronto. Mala amarela pedido da doutora Pietra, viu DJ? Prepara aí na ponta da agulha, que daqui a pouco a gente coloca. Tratamento dentário não é caro. Caro é deixar pra depois. Caro é deixar pra depois. Obrigado, doutora. Obrigada, viu? Preparou a mala amarela aí? Você viu? A doutora foi de maldade, né? Foi de maldade. Agora dá vontade de pegar um kisuki. Sentar naquele banco feito com o resto da madeira. Tem lá na fazendinha, né? Trocar prosa com a família. Tomando aquele kisuki lá tranquilo, no meio do mato, no meio do nada. Aí, ó. Carinho rasgava o arjão. É? Era um trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhavam. Eita, essa é boa, hein? Doutora Pietra foi bem na escolha. Mala amarela. Essa é boa. DJ Jason Costa hoje tá que tá também, né? Ó, daqui a pouco a gente volta à nossa brincadeira. Tô esperando a sua. Qual a música que você quer ouvir? Hoje o Bande Cidade nessa reta final já tá preparando o clima de sexta-feira. Então já manda aí a sua música. Qual é a que você quer aí ouvir? A gente tá aqui hoje no sistema TV e rádio misturado ao mesmo tempo. Tá bom? Ah! Ah, uma pessoa querendo fazer um pedido. Pai, vamos ver quem que é a criatura. Ai, meu pai do céu, sabia que era essa figura. Tá, você vai encerrar o jornal cantando essa música, tá? Titio, hoje vai deixar porque hoje é sexta-feira e amanhã é feriado. Prepara aí que no final você vai encerrar. Vamos encerrar hoje com uma cantoria especial de um grande artista da música brasileira. Gente, ao vivo aqui, daqui a pouco, tá? A gente descontrai, mas também a gente fala de assuntos sérios. Vamos agora falar sobre um assunto muito sério, porque recentemente a Secretaria Estadual de Saúde divulgou alguns números para alertar a população sobre o fato da Covid ainda não ter acabado. O aumento foi, inclusive, registrado aqui em Goiás, em vários estados do país. O cara Tobias e o Alessandro Siqueira prepararam uma reportagem sobre esse assunto para você entender a que ponto estamos em relação a essa doença que assolou muito o nosso país de 2020 a 2022. Na tela do Bande Cidade. O tempo seco, baixa umidade relativa do ar e a ausência de chuva são fatores que potencializam doenças respiratórias. Diante da situação, Goiás vive um aumento nos casos nas síndromes gripais. Nós estamos num período sazional, um período que realmente há um aumento das síndromes gripais, não somente o Covid, outros tipos de vírus como H1N1, influência A, influência B, vírus sicizial. Então, a gente teve um aumento, um aumento esperado, pela época do período. O período é propício a vir síndromes gripais, porém, não está considerado nem como surto, nem como um aumento inesperado, nem um aumento fora do que a gente está na nossa curva. Em 2024, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 56.729 casos da Covid-19. Foram também 133 mortes no estado nesse mesmo período. Em Rio Verde, no sudoeste goiano, apesar do alerta ligado, a situação está dentro do esperado. A gente está sempre em sinal de alerta, a gente percebe que o estado de Goiás teve um aumento, mas o município de Rio Verde teve esse aumento também, porém, esperado. Estamos sempre em sinal de vigia e de alerta. Apesar do momento crítico nas condições climáticas, a vacinação segue sendo a melhor forma de prevenção contra a Covid-19. A gente tem aquelas prevenções de etiqueta respiratória, evitar aglomerar quando estou doente, autossir, espirrar, tampar meu nariz e minha boca, mas a vacina é a grande prevenção que a gente tem. Então, aquelas pessoas, principalmente que hoje a vacina do Covid virou rotina, não é mais a campanha para todos os grupos prioritários. Está previsto pelas crianças menores de 5 anos que nunca vacinaram, tem que tomar, é uma rotina. O idoso, ele tem dose a cada 6 meses de reforço, a gestante, quem tem comorbidade tem que fazer um reforço a cada ano, profissionais de saúde e alguns grupos com comorbidade também tem que fazer esse reforço. Então, a gente tem que avaliar o cartão e procurar qualquer unidade de saúde que tenha a sala de vacina para ser avaliado o cartão de vacina para fazer aquela dose que ainda não tomei de reforço. Então, a principal prevenção é as vacinas. E para quem pensa em se prevenir, a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Rio Verde explica o que deve ser feito. Então, aquela pessoa que ainda não tomou a vacina, a criança, porque como agora é rotina para as crianças menores de 5 anos ou o grupo prioritário, gestante, idoso, profissional da saúde, grupos com comorbidades, procure a unidade mais próxima da sua casa com cartão de vacina, que a equipe vai avaliar, se houver necessidade, vai fazer a dose de reforço. ...explicada em relação à Covid. Fica atento, então, se é do grupo de comorbidade, fica atento aí às explicações e procure aí o ponto de vacinação, tá bom? Se necessário, vai fazer aí a vacinação de reforço. Olha, 2 horas e 4 minutos, 2 e 4, você que participa do Bando Cidade pode participar mandando a mensagem e interagindo com a gente no 9956-1013, 9956-1013. Estou esperando a sua participação e a sua mensagem também. Daqui a pouco nós vamos trazer também notícias do futebol, viu? Eu estava vendo aqui no site que agora o Tobias, o Vila Nova, está fechando uma parceria com uma plataforma de site de acompanhantes. Entendi, foi nada. Não terminei de ver a notícia, não, mas deve ter alguma coisa no meio disso aqui. O que é, menino? Vitória. Hã? Vitória, é fechando com essa mesma. Com a mesma empresa, né? É a Vitória da Bahia. E tem dinheiro lá, hein? É, eu tenha medo dessas parcerias aí. Essas parcerias que tem dinheiro demais do nada, assim... Hum... Preocupa demais. Vamos falar do Dinamite? Bora, porque hoje é sexta-feira. Sextou e sextou é no Dinamite Supermercados. Quem quer aproveitar para comprar tudo que precisa para casa, para fazer aquele churrasco, a reunião, o almoço com a família, com os amigos, tem arroz das Concelos lá no Dinamite Supermercados por R$ 30,79. Olha a promoção boa, hein? Leite triângulo desnatado, semidesnatado, integral de 1 litro a R$ 4,89. Também tem colchão mole, R$ 29,90. Filé de peito de frango, R$ 16,89. Quem for lá, compra hoje a linguiça toscana de frango, super frango, por R$ 13,90. E também tem, para você que for comprar, a cada R$ 80,00, ganha um cupom, preenche, coloca na urna para concorrer a um Renault Cardian. Zero quilômetro. É isso mesmo. Você vai em uma das sete lojas do Dinamite, comprou a partir de R$ 80,00, ganha um cupom, a cada R$ 80,00 vale um cupom, e aí concorre a um Renault Cardian no Dinamite Supermercados. Avenida Atlântica, Maurício Arantes, Rua Avelino de Faria, na Vila Olinda, Rua Coronel Vaiano, no bairro Medeiros, Avenida João Paulo I, no bairro Laranjeiras, Avenida José Gonçalves Ataídes, no Solários Ataídes, Rua Bahia, no bairro Martins, e também na Avenida Flamboyant, no Gameleira 2. Dinamite, é barato mesmo? Bora seguir com o Band Cidade, agora é hora da participação dos donos do programa, chegou a hora, é hora de você participar, é você na Band. Você na Band, bora ver sua participação aqui? o MC Kendi, o melhor apresentador de Centro-Oeste, se chama Romulo César, estou sempre ligado à programação, queria pedir a música Malvadão, canção minha, que teve participação em grandes artistas aqui da cidade de Rio Verde. Ah, quem que é? Deixa a mensagem à música, criatura. Deixa a mensagem à música, criatura. Deixa a mensagem à música, chama de vida, balança o meu coração, eu sou. Seu Malvadão, mas quando chama de vida, balança o meu coração, eu sou. Seu Malvadão, mas quando chama de vida, balança o meu coração, eu sou. Seu Malvadão, mas quando chama de vida, bacana a música, já no ritmo de sexta-feira, né? Parabéns, MC, show de bola, muito boa a música, muito animada, ritmo de final de semana já também, né? Bora com mais? Mais música aqui, ó, o pessoal pede e vai. Se tiver música também, mensagens. Boa tarde, tenham todos um bom final de semana. Alva Net, queria ouvir a música, tentei outra vez com Raul Seixas. Aqui é Pediu, Tocou com o DJ Jason Costa. Mensagem na tela, e música na caixa. A população está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba. Beba. Pois a água viva ainda está na fonte. Tente outra vez. Você tem dois pés para cruzar a ponte. É, bacana. Boa, Alva Net, boa. Raul Seixas, esse é fera, né, Alva Net? Obrigado pela sua participação, viu? Tudo de bom para você e bom final de semana. Vem para a tela, Irene. Rômulo, cadê a música do Carlinhos de Mineiros? Sem motivo, vou vivendo por viver. César Cabargo e Luciano. Hã? É só você querer As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nascer É muito interessante esse negócio de gosto musical, né? Pode ver que cada um tem um estilo diferente, mas todas são boas. Boas escolhas. Eu adoro música do Zé de Carmargo e Luciano. Se a gente der essa época do década de 90 ali, as músicas do Zé de Carmargo e Luciano eram bem melhores, né? Ótima escolha aí. Um abraço para vocês. É, falou do Carlinhos lá de Mineiros, é o do Piparapou, né? Pipapaparapou, pipapaparapou, pipapaparapou. Né? Daqui a pouco nós colocamos ela também, tá? Obrigado, Irene. Grande abraço para você. Tudo de bom. Obrigado pela participação. Boa tarde, Romulo. Agradeço muito o Sime Orientar Melhor. Onde fica o Teatro Lauro Martins, onde vai ser realizada a Sudóespa este ano. Vi a bela reportagem, mas não consegui identificar o local. Não tenho condições físicas de ir até lá, mas gostaria muito de saber. O Pedro Marinho. Ô Pedro, Teatro Lauro Martins é ali, ao lado do prédio da UNRV. no campus da UNRV ali. Lá que está chegando no campus da UNRV, o Teatro Lauro Martins está em frente ao primeiro prédio, que é o prédio de medicina da universidade, ali no setor universitário. Tá bom? Aí tem um estacionamento grandão lá, gigante, onde está sendo montada a estrutura da Sudóespa. Obrigado, Pedrão. Um abraço para você. Obrigado pela audiência. Você na banda de 99561013. É? Música? Você escolheu a sua música, Alessandro? Já. Já escolheu? Já. Qual que é a música que você escolheu? Fernandina Escritafona. Fernandinho. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Fernandinho, que é um grande cantor gospel, Eis que estou à porta, DJ. É a música do nosso querido Alessandro Siqueira, que hoje é o pediu, tocou do Bando Cidade, viu? Então, na hora que estiver no ponto, aí você me fala. Ó, daqui a pouco o Carlos Tobias vai vir trazer notícias para a gente do esporte. Ontem tivemos jogos atrasados, né? É jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e hoje é dia de seleção brasileira. Ontem teve eliminatórias, teve a Argentina. No primeiro tempo passou maus bocados. Quase que saiu perdendo. Teve um quase gol lá no primeiro tempo, lá na cabeçada magnífica. Mas não perdeu o jogo, não. A Argentina ganhou de novo. Daqui a pouco a gente fala também da Venezuela, que levou uma lapada da Bolívia. A Venezuela está bem, está até à frente do Brasil nas eliminatórias. Mas levou uma lapada da Bolívia ontem, que quase que não consegue voltar para a Venezuela de volta. Ficou difícil, hein? Ficou difícil. Será que é o efeito maduro? Né? Madurou e caiu. Vou para o intervalo. Depois do intervalo a gente volta com mais informações ao vivo para você. E ainda dá tempo. 2h12, ainda até 2h30 a gente segue com o programa, com esporte daqui a pouco. E com mais música para você no pediu, tocou no Boteco da Sucesso Especial. Manda para nós aí. 99561013. É rapidinho. A gente volta. É olho no olho na tela da Band. E aí